A cidade de Ceia vai ter um museu dedicado ao queijo, que surge por iniciativa de um empresário que pretende contribuir para o aumento da oferta turística da região. O espaço, que pretende ser um museu vivo, dá destaque ao queijo e à pastorícia. Vão existir sons dos pastores a assobiarem para o rebanho, o berrar das ovelhas, os cabritos a ir ao encontro das mães, o cão a ladrar, o chover, o nevar. O novo museu também divulgará outros aspectos da Serra da Estrela. Podemos encontrar áreas relacionadas com a fauna, com a flora, com a geografia, com a gentes, com a comunidade, com as tradições e depois temos como área principal a pastorícia e o queijo, Serra da Estrela. E dentro da pastorícia queremos falar e abordar essencialmente as fardas, a transumância, histórias relacionadas com pastores, com lendas, com lugares. O Museu do Queijo de Ceia custa cerca de 500 mil euros e deve abrir as portas este ano. Vão juntar-se aos Museus do Pão e do Brinquedo.